terça-feira chegando mais um dia se abrindo aí muitas oportunidades para cada um de nós né e menos um dia para volta de Jesus amém para nata o senhor logo vem e hoje nós vamos tratar sobre efetivamente agora a morte de Moisés né pobre Moisés poxa vida depois de chegar tão longe passar por tanta coisa ficar fora do cumprimento da promessa poxa vida que situação hein é que nem tá pronto para sair numa festa com aquela roupa linda maravilhosa chega na porta da festa acontece alguma coisa a roupa rasga e você tem que ir embora porque não tá em condições de entrar na festa que situação hein já imaginou como é que tava o coração de Moisés naquele momento hoje nós vamos ler um bom trecho bíblico eu convido você a pegar sua bíblia abrir no livro de Deuteronômio capítulo 34 é o último capítulo do livro da lei vamos lá vamos ler a morte de Moisés então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo ao cimo de Pisga que está de fronte de Jericó e o senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan e todo Naftali e a terra de Efraim Manassés e toda a terra de Judá ao mar ocidental e o Negeb e a campina do vale de Jericó a cidade das Palmeiras até Zoar disse-lhe o senhor esta é a terra que sob juramento prometia Abraão Isaac Jacó dizendo a tua descendência darei e eu te faço vê-la com os próprios olhos porém não irás para lá e assim morreu Moisés servo do Senhor na terra de Moabe segundo a palavra do Senhor olha que interessante agora este o sepultou num vale na terra de Moabe de fronte de Bet-peor e ninguém sabe até hoje o lugar da tua sepultura tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu não se lhe escureceram os olhos nem se abateu o vigor os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias na nas campinas de Moabe então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés Josué filho de Num estava cheio do espírito de sabedoria porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o senhor ordenaram a Moisés Josué nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés com quem o senhor houvesse tratado face a face no tocante a todos os sinais maravilhas que por mandou o senhor fez na terra do Egito a faraó a todos os seus oficiais e a toda sua terra e no tocante a todas as obras de sua poderosa a mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel então aqui conta os momentos finais de Moisés a palavra mostra que Deus estava ali mesmo diante de tantos percalços tanta infidelidade tanta apostasia tantas lutas algo que era para ser um período curto levou 40 anos é Moisés sempre um homem muito amoroso muito dedicado ao povo muito dedicado a Deus levou o povo até ali e Deus fala para Moisés olha você vem até aqui e eu vou te mostrar toda a terra e é claro que da posição humana né eu tô aqui e olha um monte lá na frente eu não consigo ter visão absoluta de todos os lugares mas Deus aqui ele deu um tour com Moisés ele deu uma visão é uma aproximação deu um zoom na câmera espiritual ali e mostrou a terra com detalhes para Moisés e disse que ele não entraria e o próprio senhor me enterrou né e o que é interessante porque que é importante que as pessoas não saibam aonde Moisés foi enterrado porque o povo tem uma grande tendência à idolatria já parou para pensar nisso se soubessem aonde estava o corpo de Moisés e eu ali eu chorar ficar planteando ali esquecer da vida da promessa e se até ali a a um a um corpo que já nada mais pode fazer a Bíblia fala que nós dormimos no Senhor e aí o que que acontece Moisés e nos seus momentos finais ali ele reviu todas as suas dificuldades é desde quando deixou as as suas honras do reino egípcio para é viver a causa de Deus ser ali um instrumento libertador do povo lembrou-se dos seus longos anos no deserto cuidando dos rebanhos de Getro é se lembrou dos milagres realizados desde as das das pragas no Egito até a libertação efetiva do povo e a peregrinação no deserto e todos os milagres que ali aconteceu e ele com muito pesar no coração estava vendo ali Deus falando para ele olha você não vai você não vai entrar na terra mentira mas Deus disse eu permito que você a veja gente quantas vezes nós queremos uma bênção muito muito para nós nós consideramos muito importante e Deus disse para a gente que não vai dar e aí e aí eu penso né a minha frustração a sua frustração eu acho que nenhuma frustração nossa poderia ser similar a frustração de Moisés ali vendo a terra que emana leite e mel vendo um propósito de vida na frente e não pode tocar né que nem quando a gente faz bolo de aniversário e as crianças ficam em volta querendo colocar o dedo e a gente não pode tocar não pode pegar agora não é uma coisa assim parecida sabe deve ser muito deve ter sido muito dolorido Moisés deve ter sentido ali um aperto muito grande no coração da mesma forma que a gente sente só que com doses extras aí de emoção não você já parou para pensar quantas vezes Deus disse não e você sofreu eu sei vou lembrar de muitas aqui da minha história com Deus e aí passa um tempo aí você fala assim nossa Deus olha Deus deu um livramento nossa nossa se tivesse acontecido daquele jeito teria dado tudo errado Deus me livrou de um problema que eu achava que era uma coisa boa você já parou para pensar nisso também que quantos o que todos os não que Deus nos dá são bons são bons tenha certeza disso aqui hoje na lição de terça-feira está falando sobre esse momento tão triste que é aquele momento do não de Deus se cumprindo porque assim eu acredito que Moisés no decorrer dos anos conforme as coisas iam acontecendo ele não perdeu a fé que ele ia conquistar a terra não ele deve ter pensado em diversos momentos Deus vai rever Deus vai reconsiderar Deus vai analisar minha causa Deus é justo Deus ele vai me abençoar e eu vou entrar na terra prometida e aí na cara do gol falando não você não vai você já sabia que não ia irmãos eu quero convidar vocês isso serve para mim também para que a gente esteja atento aos sinais de Deus nas nossas vidas eu converso muito com Deus e tem hora que Deus não me responde nada e eu falo Senhor eu não estou entendendo nada porque o Senhor está em pleno silêncio até o silêncio de Deus fala o silêncio de Deus é calma-se e aguarde quero te convidar para aguardar as cenas dos próximos capítulos na lição de amanhã e quero te convidar também a refletir sobre os nãos que Deus já te deu e pensar por que que você teve um não e quantos livramentos o Senhor te proporcionou com esses nãos amanhã nós continuaremos a lição e temos aí fatos incríveis e maravilhosos para dissertarmos aqui sobre essa lição quero te convidar a não perder a lição de amanhã e eu te espero viu até mais tchau 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 tchau